O confronto foi inédito. Pela primeira vez, Pato Futsal e São Lourenço enfrentaram-se pela Liga Nacional. E um jogo decisivo para as duas equipes. O Pato, precisando da vitória para encaminhar a classificação, tentou o ataque. Aos quatro minutos, roubada de bola com Caio Barros. E no contra-ataque, passe para G, mandar por baixo do goleiro Serjão. 1x0 o Pato no Dolivar Lavarda. O São Lourenço tentava finalizações de longa distância. Inspirado, camisa 27G tentou essa pela esquerda e serviu a Mokashi, que mandou para fora. Mas logo depois, G de novo, escapando pela esquerda e cruzando. Agora para Caio Barros, que ajeitou e no giro fez o segundo do Pato. 2x0, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Pato no ataque, jogada de Dudu Pereira pela esquerda. E assistência para G fazer o segundo dele, terceiro do Pato. O São Lourenço foi em busca do gol, mas Johnny estava ligado e fez boas defesas. Insistência do São Lourenço, mas o Pato conseguiu segurar o placar. Pato 3, São Lourenço 0. Foi o resultado que coloca o Pato em décimo terceiro na tabela com 22 pontos. O São Lourenço segue em vigésimo terceiro com 10. Apocalipse Pato 3, São Lourenço. Estrançado rápido, infastão rápido. Um pouco mais rápido. Tiro. Tem sem autop